Bom dia! Tudo bem? A nossa próxima leitura de deleite é hoje. E eu trago para vocês o livro chamado Todos Zoam Todos. Vamos lá? Todo mundo zoa todo mundo. Dos pequenos e dos grandes. Pequeno é a minhoca e grande é a baleia. Dos gordos e dos magros. Que bicho é esse aqui? É o flamingo. Dos bem altos e dos baixinhos. Dos bonitos e dos feios. Tadinha do sal. Dos que não conseguem subir. E dos que não podem descer. Dos que não conseguem sair. E dos que não podem entrar. Porque é pequeno para eles. Dos que são amarelos. Dos azuis. Dos vermelhos. E dos verdes. Ai meu Deus! A cobra comeu ele! Dos bem coloridos. E dos que são preto e branco. Dos que estão sozinhos. E dos que buscam companhia. Ah, eu amo a companhia. Dos que andam em ordem. E dos desorganizados. Meu pai de céu! Eu não sei qual chifra de quem aqui. Dos que estão perdidos. Ah, 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 zebra! E dos que tem outro ponto de vista. De ponta cabeça. Dos que não seguem a regra. Ó. E dos que sofrem por amor. Tadinha da vaca! Dos que não sabem o que fazer com o próprio rabo. Até os mais zoadores são zoados. O macaco. Não! Não existe ninguém que não seja alvo de chacota. Todos zoam a todos. E acabou. Vocês acham realmente, gente, que é bonito zoar os outros? Se vocês acham ou não acham, vocês podem falar aí no vídeo ou aí no nosso grupo da escola. Tá bom? Mas sempre lembrem, não zoem o coleguinho por ele ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro. Seja ele o que for, tá bom? Não zoem um ao outro, porque é muito feio e pode machucar o coleguinha. Tá bom? Eu espero vocês para a próxima leitura de Deleite e até a próxima. Tchau, tchau!